Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Teitec. Eu sou o Rogério Abad e no Momento Teitec de hoje nós vamos bater um papo, vamos entrevistar Vitor Peixoto, meu amigo Vitor Peixoto. Vitor que é diretor da empresa Multiplico, gerente de marketing comercial da Logos Retail, trabalhou em grandes empresas já e foi vice-presidente de convergência digital na FRAC e participa constantemente de encontros sobre tecnologia para o comércio e marketing digital. Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer para nós tê-lo aqui nesse Momento Teitec de hoje e caso queira complementar alguma coisa sobre o seu perfil, fique à vontade, mas de antemão seja muito bem-vindo. Legal, Rogério, obrigado. Obrigado pessoal da Teitec aí pela oportunidade. Eu não poderia ter feito melhor a apresentação. Muito obrigado mesmo pelas palavras, tudo muito bacanas. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, vamos lá. Hoje a gente separou um tema, um tema que é um tema bastante interessante e que por vezes eu entendo que se foge muito inclusive dele, né? que é conseguir fazer um alinhamento do que é e de como tratar, né? Expectativa versus realidade do e no cliente, né? Eu acho que é uma coisa que é bastante importante e por vezes nós até falhamos, eu diria, na entrega ou na concretização de um projeto, de uma solução. E às vezes, né? Você pode falar sobre isso até melhor do que eu, talvez. Às vezes até uma venda, uma pura e simples venda, né? Às vezes até com um part number, né? Que você recebe, essa venda, ela acaba não atingindo o seu objetivo final, né? Porque muitas pessoas podem ter como objetivo final o fato simples de ganhar dinheiro, né? Aoferir receita. Mas não, eu acho que isso é consequência, eu sempre botigo isso, né? O nosso objetivo é atender a expectativa, entregar disponibilidade ao nosso cliente, né? E, Vitor, me ajuda nisso, né? Esse fantasma, né? Que existe e a dificuldade até que muitos têm em conseguir falar sobre, olha, Eu tenho uma expectativa, eu tenho uma necessidade, precisamos alinhar. A gente vai adentrar um pouco nesse assunto, mas vamos pensar num overview inicial aí, num prefácio disso que a gente vai tratar aqui hoje. Ah, legal, legal, Rogério. Sabe assim, eu gosto pra caramba desse tema porque, na verdade, eu acho que ele é inerente ao dia a dia de tudo quanto é revendedor de automação comercial, a IDC e software que eu conheço, né? É evidente que, durante a minha carreira toda, eu lidei mais com o varejo, então eu me sinto muito confortável pra falar sobre o que eu vejo que acontece com o varejo. Eu não posso dizer muito sobre o mercado de indústria, o mercado atacadista, o mercado de serviços e tudo mais, porque eu não lidei muito com esse mercado. Mas o que eu percebo no mercado varejista, e assim, não importa se a gente tá falando de micro, pequenas, médias ou grandes empresas. O comportamento, no final das contas, ele é muito linear, é muito parecido. É um comportamento do varejista de ser um negociador muito forte na hora que ele vai comprar qualquer coisa. Então, ele tá negociando desde o arroz que ele vai colocar na prateleira pra vender, até um contrato de locação, até uma montagem de loja, passando por software, por tudo, ele negocia de forma muito pesada, muito rígido, né? E muitas das vezes o que eu vejo é que o varejista, ele, nesse processo de negociação, ele faz parecer para o canal, pra software house, que a gente tá sempre em débito com ele, devendo alguma coisa, né? Então, ele negocia de uma forma onde ele se coloca sempre num patamar, e não tem nada de errado com isso, porque eu acho que é justamente aí onde o varejista faz a margem dele. Cabe a nós sabermos lidar com a situação, mas ele se coloca, então, num patamar onde ele pressiona tanto o fornecedor, que o fornecedor acaba por prometer coisas que depois ele não vai conseguir cumprir, seja por uma questão de imaturidade, seja por uma questão de ter a sensação de que tava com a venda na mão e, de repente, a venda pode escapar, caso ele diga pro cliente que não, as coisas não são bem assim. O problema é que, com o tempo, algumas pessoas conseguem entender quando elas estão se colocando nesse tipo de situação, e outras pessoas não entendem. E deixam esse negócio passar e falam assim, ah, depois as coisas vão se resolver. Então, não é agora o momento de eu entrar em embate com o meu cliente e, de repente, pontuar coisas que ele não tem expectativa, porque eu vou deixar ele triste, chateado ou confuso e ele não vai comprar de mim. E aí a venda acontece, o contrato chega, o pedido chega, e já no começo a gente começa a notar por parte do cliente um comportamento de frustração, aonde, de repente, você não tá entregando pra ele aquilo que ele imaginava que ia acontecer. E a gente, óbvio, como você falou, a gente vai entrar mais fundo no assunto, a gente vai falar de entrega e tudo mais, mas nesse momento eu ainda tô falando do pré, da venda. A forma como a venda foi conduzida induz, às vezes, o cliente, em especial o varejista, a ter coisas que ele não vai ter, e aí o vendedor, por receio de perder a venda, deixa de falar aquilo que deveria falar, e aí o cliente fica com essa expectativa frustrada. É evidente que nem todos os clientes são tão firmes na hora de cobrar. De vez em quando vai passar, e o vendedor vai falar, ufa, deu tudo certo. Mas na esmagadora maioria das vezes, aquele friozinho na barriga que tá te dando na hora que você sabe que você tá fazendo um negócio que tá esquisito, que não tá ficando tão bem combinado, lá na frente o problema vai estourar, e isso vai estourar no colo do vendedor e depois acaba estourando no colo da empresa como um todo, né? É verdade, é verdade. E a gente fala um pouco sobre isso, né? Eu, esses dias, falei sobre uma situação que o pessoal não entende muito, né? Se você procrastinar isso, a resolução, o alinhamento disso, no início, e aí no início de um projeto, no início de uma venda, né? É aquilo que você até mencionou. A gente deveria aprender a tratar tudo, né? Em todas as situações, né? Como uma pré-venda, né? Porque quando você trata da pré-venda, a consequência final que é a venda, e eu entendo que venda, e você sabe muito bem disso, melhor do que eu, né? Venda é um processo, né? E ele tem começo, meio, fim, e o fim não é quando chega o pedido, né? Porque eu tenho um pós-venda ainda. Eu tenho uma necessidade de acompanhamento, né? Até que realmente seja entregue toda aquela solução. Então, olhando para essa situação, alguns detalhes, né? Que você já colocou aí. A gente tem que ter esse entendimento de que, bom, eu tenho um processo de venda, eu tenho uma entrega para ser feita, né? Se eu não alinhar, né? O que o meu cliente está esperando, né? Com aquilo que efetivamente ele vai receber, né? Eu tenho dois riscos. Um deles é que muitas vezes o cliente, ele cria uma expectativa, às vezes baseado, né? Numa primeira oferta que ele foi feita, numa pesquisa que ele fez, e ele acaba levando a régua tão alto, né? Que você tem a obrigação, e eu entendo dessa forma, e te conhecendo, eu sei que você também enxerga desse jeito, né? Você tem a obrigação de trazer esse cliente para uma realidade, né? Em que não necessariamente você vai auferir, né? O lucro de uma venda, de uma hiper, de uma mega venda, né? Porque você trouxe ele realmente por uma necessidade, por uma realidade, perdão, que vai fazer com que aquilo seja o suficiente para a operação dele, né? E que vislumbre, inclusive, uma possibilidade de crescimento, né? Você sempre tem que ter uma margem para isso, né? Mas não é levar o cara para uma solução, né? Topo, né? Ele vai para o top das soluções e vai usar 30% daquilo, né? Eu acho que aí é onde também muita coisa se perde. Você não acha em que o cliente, de repente, vem pré-formatado, né? Só que essa pré-formatação, muitas vezes, não foi nem entregue a ele por um especialista, né? Um especialista na solução, né? Ou alguém que, de repente, se aventurou a mostrar para ele um universo, né? De onde ele pode chegar, né? E isso é muito bom, né? Sempre você ter passos, né? A serem dados adiante. Mas você não entende, você não percebe isso, né? Você também está no front, muitas vezes, falando, né? Diretamente com o cliente. Às vezes, esse cliente é o dono da empresa, é o dono do negócio. Quando a gente está falando de varejo, né? O varejista acompanha muito de perto isso. Então, será que esse momento, né? De repente, o vendedor, né? A pessoa do pré-venda, a pessoa do projeto, responsável pelo projeto, né? Não fica cheio de dedos e talvez com medo, né? De trazer esse cliente para uma realidade que seja diferente daquele sonho de consumo que ele, né? De repente, elaborou ali na cabeça dele? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo plenamente com você e vejo da seguinte forma, inclusive. Hoje, quando a gente fala de automação comercial, a gente fala de software, a IDC, de qualquer tipo de solução de missão crítica que a gente entrega lá na ponta para o cliente, eu sempre parto do princípio do seguinte. Esse cliente, ou ele, já está escaldado com algum fornecedor, então ele já passou por um, dois, três fornecedores diferentes. E ele está agora tentando buscar alguém que entregue uma performance que talvez tenha sido prometida no passado e não foi entregue, então esse cliente, ele já está escaldado, ele está desconfiado, ele está olhando o mercado com outros olhos, um olhar, às vezes, até mais maduro de como comprar a tecnologia, mas ainda sem ter esse limite do que ele é capaz de receber, porque falta, às vezes, maturidade no cliente, mas pelo menos ele tem um olhar mais maduro. Ou, se não é esse o caso, e é um novo empresário que está chegando agora no mercado, é alguém que muito provavelmente já passou por algum tipo de solução de automação de software ou de IDC na empresa onde ele trabalhava. É muito difícil o empresário chegar hoje a ponto de falar com a gente sem nunca ter vivido algum desses caminhos, porque as empresas hoje, bem ou mal, são todas automatizadas. Eu não vou entrar no mérito de se são bem feitos os projetos ou não, porque isso é uma régua que depende muito. um bom projeto para mim pode ser diferente do que é um bom projeto para você e pode ser diferente do que é um bom projeto para quem está vendo esse conteúdo. Então, vamos partir do princípio de que esses caras já tiveram contato com algum fornecedor e estão escaldados ou buscando alguma coisa de diferente. Aí, de fato, eles começam a pesquisar, os clientes, nesse caso, e aí trazem para perto dele ou novos executivos para dentro da empresa, ou consultores ou amigos que, de repente, já passaram por processos parecidos, amigos empresários, ou, de fato, começam a falar com o mercado e sempre tem um vendedor que vai pintar um pavão que é impossível da gente entregar. E o cliente, justamente, ele nunca quer se balizar pela mediana ou por aquilo que é possível. O varejista, ele também tende a acreditar nesses sonhos. Eu até brinco que, às vezes, eu me sinto assim, como você sabe bem, eu ainda estou na linha de frente porque eu acho importante estar na linha de frente. Eu vejo o cliente assinar um contrato e parece que estalou na cabeça dele aquela lâmpada do desenho do pica-pau, a eureca, né? Onde ele fala assim, pronto, agora está tudo resolvido, eu não tenho mais que me preocupar. Eu fiz a minha parte, eu assinei um contrato, tenho um fornecedor aqui na minha frente, esse cara vai entregar tudo aquilo que eu sempre quis. Eu tenho a impressão que, às vezes, alguns varejistas se deixam iludir por isso, mas eu também não sei se ele está pagando para ver até onde o projeto vai. E eu também não quero entrar nesse detalhe. O importante é que alguns, sim, se deixam iludir em situações desse tipo. O que cabe a nós? Aqueles fornecedores que gostam de entregar para o cliente aquilo que, de fato, é possível entregar. cabe a nós orientar nosso cliente a comprar aquilo que ele precisa para atender a necessidade momentânea dele, mas sempre com o olhar de preservar o investimento. Poxa vida, vamos entender o que eu quero dizer com isso. Se o cliente tem um nível de maturidade de gestão médio e depois de 20 anos de caminhada, 15 anos de caminhada que todos nós temos aqui, a gente já tem condições de fazer essa avaliação. Eu posso partir do princípio de que a gente consegue olhar para um cenário de um cliente e recomendar para ele com meia dúzia de perguntas aquilo que cabe naquele momento para a empresa. Joia! Aonde que o cliente não gosta quando a gente pratica, enfim, algum tipo de discurso que não é bacana? Eu não gosto de ser enrolado. Então, se a gente vira para ele e fala assim, cara, você hoje está nesse patamar aqui por causa disso, 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 disso. a gente precisa saber justificar. Mas, assim, eu vou te propor a solução que vai resolver seu problema atual, mas olha como é que você vai crescer. Olha o que eu tenho para te oferecer no futuro aqui que vai complementar a solução que eu estou te entregando agora. A gente não vai forçar um investimento que você não precisa fazer nesse momento. O resto desse investimento vai vir quando você chegar aqui, mas para isso a gente tem que escalar junto. E eu estou aqui para te ajudar. A minha plataforma, a minha ferramenta, o meu serviço, a minha tecnologia é capaz de escalar junto com as suas necessidades. Porque, quando a gente força a barra para o varejista comprar menos do que deve, a única preocupação que ele tem é eu vou jogar todo esse investimento no lixo e ter que reinvestir depois. E a gente sabe que não é assim, Rogério. A gente sabe que a gente só está faseando as coisas quando a gente tem responsabilidade para vender para não forçar a barra e decepcionar o cliente. Eu oriento sempre o meu time de vendas a trabalhar dessa forma. Eu falo, pessoal, eu sei que a gente tem meta para bater, eu sei que a gente tem meta a cumprir, inclusive com nossos parceiros e fornecedores, mas, antes de tudo, vem a satisfação plena do nosso cliente. Se a gente quer ter um cliente por muitos e muitos anos, a gente tem que começar direito. Vende o que ele precisa, nada mais do que isso, a gente entrega mais do que o prometido e depois, com o crescimento do cliente e o dinheiro que a gente vai ajudar ele a colocar no bolso, nós vendemos novas tecnologias para manter esse cliente sempre competitivo. Quando a gente fala de varejo de tecnologia, o investimento só serve para uma coisa, é para tornar o varejista mais competitivo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Alinhe a expectativa na entrada, mas deixe o cara tranquilo de que, olha, você vai gastar lá na frente de novo, você vai investir mais, mas você não vai jogar fora o que foi feito aqui. Aqui é a base para você fazer o resto com qualidade, entendeu? Surpreendendo ele positivamente, né? A surpresa negativa, acho que é uma das piores coisas que pode acontecer em uma negociação. Eu tive, até de encontro, vindo bem de encontro a isso que a gente está falando, eu tive uma reunião há uns dias atrás, na última sexta-feira, e nessa reunião o cliente trouxe uma demanda que lhe foi vendida, é bem de encontro a isso que a gente está falando mesmo. Foi vendido a ele uma situação em que isso me foi brifado anteriormente e quando a gente começou, a primeira coisa que eu disse para ele, isso foi a minha primeira frase, após os cumprimentos, eu disse para ele, cliente, ele é um grande varejista, gigantesco, e hoje está se tornando um grande e-commerce também, eu disse para ele, olha, o que você quer, o que você precisa, porque é possível fazer isso que te venderam, sim, mas é possível que você tenha a solução dessa sua situação com um investimento no mínimo, 30 vezes menor do que esse que você está querendo fazer. A minha vendedora, óbvio, ela não gostou muito do início da conversa, porque ela saiu de um patamar muito alto de possibilidade de entrega para o cliente para uma realidade, e aí a gente traz para aquilo que nós estamos conversando hoje, para uma realidade, aquilo que efetivamente vai atender a demanda desse cliente, com possibilidade de crescimento futuro, protegendo o investimento dele e tirando ele do campo do sonho, porque o sonho, no sonho você não tem problema, no sonho você não tem RMA, no sonho a tecnologia funciona 100%, você não tem interferência, então eu tirei ele realmente de um campo e só para você ter uma ideia de como as coisas fluíram, o final da conversa foi, Rogério, primeira coisa eu queria te agradecer pela primeira frase, que foi de você me trazer para a realidade e para aquilo que efetivamente eu preciso, entregando inclusive uma solução que amarraria um pouco mais o processo dele e lhe daria mais garantias ainda, a um custo muito menor, então isso, eu quis fazer esse comentário para a seguinte pergunta que eu quero te fazer, a gente já viveu muito o problema de que para a gente conseguir alinhar tudo isso e fazer com que a expectativa e a realidade se encontrassem efetivamente, o preço sempre foi um entrave muito grande, quer seja para quem vende, quer seja para quem compra, quem está adquirindo aquela solução, aquela tecnologia. Como é que você enxerga isso hoje, Vitor? O preço, ele continua sendo algo determinante, porque ele sempre foi, durante muito tempo aliás, determinante para um projeto evoluir ou não, não se falava muito no ganho, no ROI, na proteção do investimento, enfim, como é que você enxerga isso hoje? Nossa, que pedrada, uma pergunta complicada de responder, porque ela tem o jeito bonito, ela tem o jeito fácil e ela tem, eu acredito, o jeito adequado de responder. O jeito bonito seria virar para você e falar assim, Rogério, isso passa pelo treinamento constante da sua equipe de vendas, melhoria de discurso comercial, seus vendedores tem que estar, enfim, totalmente capacitados para fazer um discurso consultivo, para fazer uma venda de valor agregado, enfim, esse é o jeito bonito, né, de responder. Agora, o jeito prático, indo direto ao ponto, é assim, depende muito da maturidade do cliente, do cliente estar disposto a ouvir o que a gente tem para falar para ele. Cara, eu acho que a melhor alusão que eu tenho para fazer sobre isso, o Rogério, é quando a gente vai no médico, cara. Quando a gente vai no médico, tem hora que a gente está numa fase hiper madura de aceitar o diagnóstico do médico e fazer o tratamento que o médico impõe a gente fazer, por pior que seja a notícia que o médico está dando, saca? E tem hora que a gente vai no médico, o médico fala um negócio para a gente e a gente está de ombros e fala assim, meu, eu não vou fazer nada do que ele está falando para mim, porque eu ainda não estou pronto, eu não estou maduro ainda o suficiente para olhar aquele diagnóstico e receber o tratamento adequado que eu devo fazer. E eu vejo o seguinte, eu vejo que tem clientes que de tanto sofrer já, seja com tecnologia que foi vendida e não foi entregue ou com uma empresa bacana que atendeu o cara super bem, mas sei lá, teve um problema financeiro e sumiu ou um fornecedor que era super bacana dos caras, mas era o exército de um homem só e aí essa pessoa recebe uma oferta de emprego para trabalhar no governo e larga a revenda e deixa o cliente órfão. Quantas e quantas vezes a gente já não ouviu essas histórias por aí e aí você chega para conversar com o cliente e na hora que você está conversando com ele, você consegue sacar. Se a gente está falando com alguém maduro, onde é óbvio que ele não vai pagar mundos e fundos por uma tecnologia ruim, mas ele vai saber valorizar quando a gente está pensando em agregar valor e o cliente que vai comprar preço. E assim, cabe a nós definir, vale a pena atender o cliente que vai comprar preço ou buscar só os clientes que querem comprar valor. Eu antes, eu orientava os meus clientes a não falar com os clientes que queriam comprar preço, a falar só com os clientes que queriam comprar valor. Só que esses clientes são escassos, Rogério. A gente tem que falar da verdade, entende? A maior parte dos clientes é ainda o comprador de preço. Então, o que eu falo hoje? Como que eu oriento hoje as empresas? Eu falo, você até pode vender para o cara que quer comprar preço desde que você esteja disposto a fazer uma estratégia de upselling. Você não pode encarar esse cliente como uma venda única, uma única vez. você precisa olhar para esse cliente numa curva de tempo e você entrar numa corrida de recuperar o seu ROI. Porque você vai investir para entrar, é quase como se fosse um investimento na entrada, e aí você tem que ter controles comerciais dentro da sua empresa e também controles para, entre aspas, botar pressão no vendedor que pediu para você ceder no começo, de falar, ok, agora nós temos uma corrida contra o tempo e ao longo dos próximos 12 meses a gente precisa recuperar o investimento feito para entrar nessa conta e fazer com que o cliente entenda agora como a banda toca com a gente. E por que que eu falo isso? Porque tem cliente que está tão escaldado, Rogério, que se você não fizer isso, ele não vai te dar oportunidade de entrada. Ele já pagou a conta três, quatro, cinco vezes para outros fornecedores e agora parabéns, você é o premiado que ele vai colocar o pé no pescoço. Só que às vezes é um cliente super bom e o que ele está precisando agora é de um pouco de carinho no começo. O que não dá é para a empresa fazer isso sempre. Se você como integrador de tecnologia faz isso o tempo todo, você está fadado a levar a sua empresa a ter um problema futuro que é um volume de receita que não banca a sua estrutura, que você levou tantos anos para construir e agora ela está atolada com clientes problemáticos que precisam de carinho e atenção e você não tem tempo para respirar para atender bem os bons clientes. Aí você começa a delargar os bons porque você fala assim ah, está administrada a situação para cuidar só das ovelhas negras e aí esses bons com o tempo vão se sentindo desprestigiados. Eles falam poxa, a Teitec já não me atende mais do jeito que ela me atendia antes e aí eles são forçados a ir ao mercado. Então o único cuidado que você precisa ter é controlar isso no teu funil de entrada para evitar que você sobrecarregue demais a sua empresa e não consiga atender bem os bons e os eu estou falando maus entre aspas no sentido de que você está numa corrida contra o tempo para recuperar seu investimento mas não é que são maus clientes são maus receitas maus centros de custo é isso que eu estou querendo dizer entendeu? sim mas para isso é uma solução aí você monta o departamento de psicologia dentro da empresa para fazer o acompanhamento desses caras eu concordo com você realmente preço ainda é um fator determinante e vou até um pouco além eu acho que ele não deixará de ser porque é óbvio eu tenho uma tecnologia a ser entregue e aí eu tenho aliado a isso estruturas a serem pagas então se eu tenho uma estrutura que custa X eu tenho a capacidade de entregar a um determinado valor se eu tenho uma estrutura de 3, 4 X eu tenho um outro valor para entregar então eu acho que realmente isso ainda é importante e vai ser vai continuar mas também existe a necessidade do alinhamento porque quando você faz como você sugeriu o alinhamento e aí o alinhamento interno para que isso posteriormente seja levado adiante quando você vai falar com o seu cliente externo para que você consiga alinhar com ele os próximos passos é o mantra do vendedor ao final de uma reunião sempre ter os próximos passos eu acho que isso a gente deve ter em tudo em todos os processos porque a gente vai conseguir fazer com que esse alinhamento saia com mais naturalidade e assim uma coisa que eu até eu anotei duas coisas aqui para complementar isso que você acabou de falar eu acho que uma delas é assim quando a gente resolve entrar numa briga de preço nós precisamos deixar o cliente ciente disso falar eu costumo praticar este nível eu estou cedendo e vindo para cá porque eu acredito no seu projeto eu acredito que a gente pode construir uma relação de longo prazo então eu estou cedendo em seu nome todas as vezes que eu fiz isso pelo menos eu pessoalmente e o time de vendas que eu comando fez e nas empresas por onde eu passei a gente montou esse tipo de estratégia o que eu vejo é que o cliente o bom cliente ele vai respeitar aquilo ele vai valorizar aquilo que você está fazendo ele fala poxa vida de fato eu comprei bem só que agora eu preciso retribuir eu já ouvi isso de cliente acredite se quiser varejista falar cara agora está na hora da gente ter uma retribuição você fala não é possível será que eu estou ouvindo isso direito entendeu mas é é o mantra do bom trabalho o cliente do jeito dele retribui a gente quando a gente trabalha bem você sabe disso quantas vezes você já não precisou ligar para um cliente e falar cara estou em uma negociação aqui eu preciso passar um cliente que meu fale tudo de bom que a Teitec tem para oferecer e o cara vai além o cara se dispõe o cara abre a empresa recebe teu cliente às vezes abre até número fala olha minha situação era essa está essa agora então o cliente ele também sabe ser recíproco quando a gente faz o trabalho bem feito então eu vejo isso a gente tem sempre que mostrar para o cliente quando a gente está dando algo a mais e falar para ele cara eu estou fazendo o meu melhor aqui e eu pediria que você levasse isso em consideração e eu acho que a outra coisa importante sobre essa questão de equilíbrio financeiro é assim por mais que o mercado esteja cada vez mais comprador de preço e não adianta a gente tapar o sol com a peneira é disso que se trata eu vejo hoje o mercado muito comprador de tecnologia como serviço e isso para quem tem lastro financeiro cara pode ser a virada no jogo da empresa assim de mudar do modelo de modelo de venda de one shot mais para o modelo de venda de prestação de serviço e construir com o cliente uma relação de receita de médio longo prazo que aí sim vale a pena você fazer concessão na entrada porque se você mantiver teu cliente bastante tempo com você nós sabemos que o ROI disso é infinito ao positivo então vale a pena ceder desde que você consiga construir também uma relação de maior longo prazo com o cliente e aí óbvio a expectativa dele vai acabar sendo atendida não tem jeito é a construção conjunta eu acho que isso é algo importante porque eu com os meus cabelos brancos eu sou do tempo em que uma relação de vendedor e comprador era uma coisa meio que obrigatória e você não tinha parceiros ali numa mesa você tinha adversários era um tentando levar melhor sobre o outro vamos ver quem é que vai ganhar isso e muitas vezes os dois saíam perdendo eu acho que justamente por isso por não se ter a cultura de alinhar realmente essas expectativas vamos desenvolver um trabalho conjunto eu acho que quando a gente vai pra isso a gente começa a desenvolver aquela negociação em conjunto isso é que é o importante o meu cliente espera alguma coisa e às vezes ele não sabe o que ele espera na verdade ele sabe o fim olha eu preciso aumentar a minha produtividade quem é o especialista em tecnologia é você você precisa me entregar isso como é que você vai fazer e aí você conseguir fazer esse desenho em conjunto com o cliente e eu acho que um grande diferencial em você conseguir fazer esse alinhamento Vitor é você primeiro olhar praquilo que o teu cliente pode te ofertar porque por muitas por muitas vezes ele pode ter ali nas mãos dele já alguma coisa em tecnologia algum recurso tecnológico que já permita que ele faça mais com menos talvez os processos dele é que não estejam bem desenhados e bem alinhados por vezes você consegue trazer ganhos pra esse cliente já usufruindo aquilo que ele já tem de tecnologia isso é trabalhar alinhado isso é um alinhamento de expectativa e realidade e esse cara no meu entendimento ele vai confiar em você pelo resto da vida você vai estabelecer ali um elo uma ligação um vínculo de confiança rompendo isso que a gente falou há pouco de ter um adversário de cada lado da mesa não você vai ter parceiros pra isso e olhando pra isso pra essa situação hoje a gente tem uma necessidade de fazer gestão de gerenciar muitas vezes o ambiente do cliente porque você está implantando um projeto você tem muitas vezes que mudar a cultura como é que você faz isso mudança de cultura dentro de um cliente porque a expectativa dele está aqui e dentro da expectativa desse cliente muitas vezes ele conta inclusive com o seu trabalho de treinamento de você evangelizar aquele que vai ser o usuário e por muitas vezes aquele até que faz a gestão de um time então essa expectativa muitas vezes vem de alguém de gestão de um cargo mais elevado ou de alguém que não necessariamente precisa estar num cargo mais elevado mas que tem uma visão diferenciada tem essa visão de um trabalho em equipe em que você vai contar com o teu fornecedor pra alinhar tudo isso expectativa e realidade fazendo com que aquele time que vai participar de todo esse processo ou vai usufruir de tudo isso eles consigam fazer parte do time consigam fazer parte da solução como é que a gente faz isso acontecer Vitor? Pois é essa é uma questão muito muito importante Rogério e assim pra mim tem uma receita de bolo pra fazer isso pra mim ela começa começa com primeiro ponto uma vez a venda pactuada a gente precisa ir ao cliente seja remotamente presencialmente a depender do momento em que a gente tá vivendo em relação a pandemia em relação a restrições e tudo mais mas a gente precisa ter um momento com o cliente onde a gente explica pra ele que a chave dentro da nossa empresa virou olha até agora a gente tava negociando comercialmente nós interrompemos esse processo esse processo acabou tá certo temos uma bases pactuadas e agora a gente vai começar em si o projeto porque às vezes eu acho que alguns clientes tem dificuldade de entender o momento em que a venda terminou e o projeto começou ele fica com o negócio bagunçado na cabeça dele então cabe a nós eu acho que nesse primeiro momento colocar então as coisas as claras e falar cliente tudo que tinha pra negociar acabou aqui agora a gente começa então o projeto de fato do nosso lado é muito importante conscientizar o cliente de que do lado dele há necessidade de alguém liderar esse processo então a parte número dois da receita de bolo é quem é do lado do seu lado o cliente o dono desse projeto e se esse dono for como você bem disse uma pessoa que foi empoderada pelo dono pra fazer isso mas que às vezes não é uma pessoa com tanto poder de decisão dentro de casa conscientizar o dono seja esse dono um diretor o proprietário da empresa um CEO ou um procurador não importa do seguinte cara essa pessoa aqui que você você tá empoderando como dono desse projeto ela precisa ter liberdade pra falar em nome da empresa definir certas regras trazer parte das coisas para aprovação então ela tem que ter tempo não adianta você colocar mais muitas coisas no colo dela porque senão a gente não vai conseguir avançar com esse projeto então o líder precisa ter tempo pra cuidar do projeto e segunda coisa ele precisa ter a audiência dos outros envolvidos os famosos stakeholders pra usar o nome prático que se dá pra gerenciamento de projeto de que eles precisam dar audiência pra essa pessoa também pro líder colaborar fazer as entregas conforme cronograma cronograma é uma coisa seríssima seríssima você estabelecer um cronograma aquilo não é uma folha no Excel aquilo é um documento que vai fazer com que o investimento feito pela empresa seja preservado vai fazer com que esse investimento derrói vai fazer com que esse investimento represente de fato o ganho operacional pra empresa então cronograma é sagrado evidente que ele pode ter distorções e ajustes isso faz parte da vida mas a gente precisa tentar seguir esse cronograma da melhor forma possível o líder precisa ter muita audiência e aí uma vez que esse cenário ideal foi viabilizado pelo cliente cabe a nós como bons parceiros abastecer esse líder da maior quantidade de informação possível estar do lado dele ser ágil na resposta às dores e dúvidas comprar as brigas dele o tempo inteiro virar pro cara e falar eu estou com você eu sou seu parceiro e apoiar esse líder pra fazer a melhor entrega possível isso de um lado como último fator criar checkpoints de entrega do projeto pra ir em quem contratou seja o dono se leve as pessoas que estão acima desse cara empoderado pra mostrar o que está acontecendo se tem uma coisa que eu aprendi Rogério com a vida é que o marketing pessoal seja ele de um projeto seja ele de você mesmo se vendendo pro mercado ele é fundamental quando a gente se acostuma só a abrir a caixa de ferramenta apertar o parafuso e não avisar pros outros olha eu apertei esse parafuso aqui isso passa desapercebido pelas pessoas e as empresas não valorizam aquilo que você está fazendo então é importante que se tenha cerimônias durante a entrega do projeto em especial se forem projetos de porte um pouco maior do tipo olha fase 1 que estava lá no cronograma como marco de entrega dia 31 de março nós acabamos de entregar sei lá com 3 dias 4 dias de antecedência fase 2 que está prevista para maio a entrega nós estamos começando com 20 dias de antecedência e olha o benefício que você já está colhendo aqui entende? agora tem projetos que não tem isso como escopo às vezes o cliente não bancou isso aí o que que eu como fornecedor faço? influencio e abasteço o líder do projeto com informação para ele fazer esse trabalho dentro de casa e documento por e-mail por whatsapp pelo que quer que seja o que está acontecendo olha pessoal conforme estava planejado olha aqui o status onde nós estamos olha aqui o que era para ser estamos acima da entrega e olha os benefícios escolhidos mas tudo passa por uma parceria muito bacana que precisa ser construída entre o líder do projeto do teu cliente e o teu time de implementação por muitas vezes nessa monitoria dos resultados esse acompanhamento dos resultados até para ajustes é onde se peca muitas vezes tanto por parte de quem está entregando a solução como de quem está recebendo porque ser surpreendido repito positivamente é muito bom agora não ter notícia é pior é o pior cenário que se pode ter porque a gente vê muitas vezes as pessoas até obedecerem um cronograma mas não dão report e não vão em cada uma das fases posicionando tanto interna como externamente em que ponto do projeto nós estamos porque na medida que o projeto vai evoluindo em que a entrega vai sendo feita você vai envolvendo cada vez mais pessoas e pode ser que surjam no meio dessas situações e eu diria que 90% pelo menos dos casos surgem ajustes a serem feitos que por vezes passam até desapercebidos eu deveria fazer uma coisa e fiz outra mas que na substituição ou na evolução do projeto aquilo não fez tanta diferença não é uma hora de diferença num projeto de mil horas construído que vai fazer essa grande diferença mas é de inclusive você ir dando e fazendo as entregas quando se entrega um projeto não existe a fase inicial e a final só eu acho que aí é onde se peca muito eu tenho N fases no meio do caminho para que essas entregas parciais aconteçam e seja possível inclusive fazer as revisões e só para complementar Rogério isso que você está falando a gente sempre precisa levar em consideração o seguinte quando a gente fecha o negócio está tudo muito fresco na nossa cabeça com o passar das semanas a gente vai esquecendo aquilo que foi combinado poxa isso é natural do ser humano às vezes a gente fica bravo com o cliente e fala assim pô mas eu prometi para o cliente que eu ia entregar esses coletores aqui em seis entregas de 50 equipamentos cada uma tá bom e você acha que a cabeça do cara é uma máquina que ele vai ficar lembrando disso já entrou terreno no meio do caminho entrou expansão entrou negócios internacionais e você acha mesmo que o cliente vai lembrar que você falou que ia entregar 50 coletores no dia 15 de abril para ele já entrou outras coisas na cabeça do cara então assim se a gente não posiciona o que acontece eu vou pegar esse projeto como exemplo seis entregas de 50 coletores é um projeto hipotético tá bom uma coisa é você entregar 100 coletores antes do prazo o cliente sabendo que você superou o prazo ele vai falar que legal se ele não lembra mais qual é o prazo você entregou só 100 era 300 ele vai falar pô mas por que que a Teitec não me entregou os outros 200 coletores pô esse pessoal tá muito devagar e detalhe os líderes do projeto e os stakeholders envolvidos perdem e ganham status e importância dentro da empresa o tempo inteiro então às vezes o líder do projeto que comprou o Teitec tava com uma moral lá em cima e do nada esse cara começa a ser pressionado e no que ele começar a ser pressionado ele vai começar a transferir a responsabilidade pra vocês porque na hora que ele tomar uma cobrança ele vai se sentir acuado ele vai falar assim quer saber de uma coisa eu vou jogar a bomba no colo do Rogério vou jogar a bomba no colo da Simone ah não em mim eu não quero que pegue esse troço não então se você não tem isso documentado o que que vai acontecer no primeiro problema briga e aí a expectativa versus a realidade começa a ficar comprometida isso é um trabalho que ele deve acontecer em conjunto desde o princípio que a gente tá dizendo aqui e assim teríamos pelo menos a necessidade de uns uns três ou quatro dias pra falar sobre tudo o que teríamos de assunto a lidar mas pra gente partir aqui pra finalização desse nosso bate-papo que tá muito bom certamente teremos aí outros né faremos outros outros falaremos sobre outros temas expectativa e realidade existe a possibilidade de você conseguir atender a expectativa do cliente né se você no meio do caminho né descobrir que você não alinhou isso no começo do projeto ou de que o teu cliente ele tenha uma expectativa né que é muito diferente do que aquilo que foi pré-alinhado como é que eu trato esse caso né quando eu chego no meio do projeto no meio do desenvolvimento desse projeto né e o meu cliente né sinaliza uma expectativa diferente do que era a realidade lá no início do projeto como é que eu trato isso né e como é que eu faço isso acontecer né óbvio né não tem como fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos né mas como é que a gente trata isso né e como é que eu trago o meu cliente para essa realidade como eu mostro para ele que olha lá atrás nós combinamos A hoje você quer A mais B com a entrega de C legal é eu não vejo outra forma de fazer isso que não seja marcando o mais rápido possível um papo com todos os envolvidos e jogando a verdade nua e crua em cima da mesa falando olha o que o que a gente tem como expectativa era isso o que está acontecendo é isso mas aonde eu vejo algumas empresas falharem ou melhor algumas pessoas falharem sobretudo quando a gente está falando com gente muito técnica é e no nosso mercado nós somos cercados de técnicos técnicos puros mesmo para todos os cantos uma coisa é você chegar numa reunião e falar assim cliente o que foi vendido foi isso o que você está me pedindo é isso e você não entregar o que o cara mais quer ouvir que é a solução entendeu então você tem pintar o cenário inicial mostrar o cenário atual e já levar pelo menos uma ou duas sugestões de como resolver aquilo o que o cliente não gosta é se ele tiver a sensação que a gente estava escondendo alguma coisa dele aí para você reconstruir uma relação é muito difícil o único jeito que você vai ter de fazer isso é afastar a pessoa que estava conduzindo isso dentro da tua empresa falar olha nesse cliente nós vamos assumir outras pessoas e você não fala mais com o cliente porque nem credibilidade mais a pessoa infelizmente vai ter então é melhor afastá-la resolver o problema com outras pessoas da equipe e depois aos poucos se necessário for reintroduzir essa pessoa dentro do convívio evidente que antes de fazer isso pedir para documentar um e-mail de desculpas olha eu não era isso acabou acontecendo aqui um desencontro de informação mas existem outras pessoas dentro da empresa que vão conduzir o seu projeto e elas vão agora assumir daqui para frente peço mil desculpas não era intenção é isso então essa é uma possibilidade que eu vejo até para que você não invista tempo demais com briga e vá partir direto para o ponto importante que é resolver o problema do cliente e aí é muito importante a gente ter ciência que numa relação numa reunião como essa a gente tende a apanhar do cliente então a gente já tem que estar preparado para tomar porrada porque muitas vezes a gente merece isso entende? eu sempre paro do princípio do seguinte numa relação de contratação de tecnologia em especial de valor agregado como o nosso caso nós somos o irmão mais velho se o cliente está com a expectativa desalinhada a culpa é nossa tá certo? o cliente ele não tem que conhecer de AIDC ele tem que conhecer de depósito ele tem que conhecer de varejo ele tem que conhecer de facílitos quem tem que entender de AIDC e quem é o especialista somos nós então não dá para esperar do cliente ter essa maturidade nós temos que ter eu sempre parto desse princípio então partindo daí é assim cliente temos um problema aqui esse problema está acarretando nisso daqui a solução é essa e vai te custar tanto que às vezes envolve custo então é melhor já falar para o cliente qual que é o tamanho de investimento que ele vai ter que fazer que não estava previsto porque aí você coloca todos os problemas em cima da mesa e resolve é mais ou menos aquela história não sei se você já passou por isso eu quando quando eu fui comprar carro algum tempo atrás aí eu fiz a troca dos dois carros aqui meu e da minha esposa na hora de fazer a troca eu peguei uma folha de sulfite e falei para o cara assim quanto custa o carro quanto vai custar a documentação qual é o custo das revisões quanto custa isso aí o vendedor falou assim por que você quer saber todos os custos eu falei porque eu não quero saber as dores aos poucos eu quero saber o tamanho da trolha inteira primeiro aí depois a gente vai resolver o troço inteiro de uma vez só porque se você vai dando as más notícias a conta gotas para o cliente a coisa só tende a piorar então se chegou nesse ponto que você falou Rogério a melhor coisa é cliente vamos parar aqui senta todo mundo para conversar esse é o cenário isso daqui é a sua expectativa isso daqui é o que eu vou fazer para te entregar e vai te custar tanto e aí deixa o cliente falar infelizmente não tem outro jeito somos todos adultos precisamos resolver as coisas com a maior clareza possível eu não consigo encontrar outra forma de fazer isso eu acho que essa é a melhor forma relacionamento saudável é assim funciona o que temos que entender é que um relacionamento comercial um relacionamento parceiro uma entrega de alguma coisa e ainda mais quando envolve projeto você tem um convívio constante ali ele se assemelha a qualquer outro tipo de relação inclusive uma matrimonial é exatamente isso e se você não tiver honestidade nessa relação você nunca vai fazer com que se aline a expectativa com a realidade então eu acho que um dos pontos principais que a gente falou aqui é de você já estartar isso alinhado conseguir fazer ajustes no meio do caminho contar com pessoas chave para conduzir isso são coisas importantíssimas que a gente precisa para que a entrega supere a expectativa porque lamentavelmente a gente vê isso rotineiramente muitas entregas elas chegarem próximo do que foi acordado ou no meio do caminho haverem aí as desistências de parte a parte porque o projeto e o processo não caminhou como deveria a gente vê muito isso acontecer nós aqui prezamos muito por esse tipo de relacionamento você já nos conhece há algum tempo também e a gente procura estabelecer essa linha com muito cuidado para que a entrega lá na frente ela aconteça e aconteça superando expectativas eu acho que e a superação de expectativas hoje infelizmente ela chegou num grau de que se você entregar o que você combinou parece que já foi algo ponto fora da curva é como em alguns casos você vê até propagandas acontecendo por aí mas eu sou honesto como assim isso é obrigação isso é eu não pensei que isso fosse um diferencial mas eu te entrego no prazo mas se eu fiz a aquisição é o mínimo que eu espero não é? então são coisas que a gente vai aprendendo os cabelos brancos vão nos dando essa experiência também mas de que a gente estabelecendo essa essa linha essa jornada que a gente tem dentro de um projeto dentro de uma venda dentro de uma entrega qualquer que seja ela sendo bem estabelecida quando acontecer essa entrega ela vai ser normalmente acompanhada de novos projetos de novas oportunidades as portas vão se entreabrindo durante essa jornada pelo menos é isso que eu vejo nos projetos que a gente vai entregando nas oportunidades que nós temos de você conseguir fazer com que uma porta que eventualmente pudesse estar fechada para você por ser um outro tipo de projeto uma outra área cuidando ela vai se abrindo justamente por força dessa evolução eu acho que o segredo está aí você fazer bem feito aquilo que você se comprometeu a fazer entregar o seu trabalho com correção ele sim vai fazer ele vai ser o seu cartão de visitas vai fazer com que as demais portas se abram Vitor eu gostaria de ouvir umas palavras finais lamentavelmente nosso tempo está se esgotando mas palavras finais suas sobre esse tema sobre o que mais você queira colocar para a gente ligado ao tema que nós vamos tratando legal pessoal mais uma vez muito obrigado pela oportunidade também passou super rápido nem vi passar aqui o tempo foi divertido eu concordo plenamente com você Rogério é um papo que se deixar a gente fica aí 3, 4, 5 dias falando sobre isso eu sou uma pessoa obcecada por isso por entregar o máximo do máximo do máximo que o cliente tem de expectativa e de nunca estar contente com aquilo que eu entreguei e falei cara não mas eu preciso fazer mais eu preciso ajudar mais eu preciso dar outro jeito eu sou obcecado por isso no meu dia a dia mesmo como profissional e o que eu quero deixar como mensagem final é assim essa é uma mensagem que eu acho que serve tanto para enfim empresas como a Teitec sejam de outros segmentos ou não que vão ver esse conteúdo e para os nossos clientes é assim para o lado do fornecedor respeitar sempre o dinheiro do nosso cliente cara isso é lema isso é mantra aqui dentro da Multiplico isso inclusive na nossa tabela de valores internos dentro da empresa está escrito lá respeitar o dinheiro do nosso cliente quanto a dinheiro pense em tempo pense em disponibilidade pense em investimento não é só financeiro dinheiro a gente está falando de uma série de outras coisas a gente tem que respeitar isso é o primeiro ponto e do lado do cliente eu deixo exatamente o mesmo conselho respeite o seu dinheiro às vezes você está contratando um projeto e está se enganando com um sonho não quer pôr a mão quer que o fornecedor resolva tudo cara no fim das contas o principal interessado que esse projeto dê certo é você mesmo então você precisa ter o seu nível de comprometimento também com aquilo que você está contratando se você estiver contratando o sonho e achar que de repente a empresa vai resolver tudo sozinho sem a sua participação me desculpa existe uma grande possibilidade de você de novo estar jogando dinheiro no lixo então essas são as minhas mensagens finais ok perfeito Vitor muito obrigado mais uma vez foi excelente e repito certamente teremos aí outros bate-papos muito obrigado por participar desse Momento Teitec de hoje e você aí que nos acompanhou que assistiu até aqui não deixe de ativar a notificação de curtir de fazer seus comentários se inscreva aí no nosso canal esse é mais um conteúdo que nós disponibilizamos sempre com a ideia de que seja um bate-papo descontraído falemos de assuntos interessantes de fatos relevantes assuntos bastante relevantes aí para a nossa atualidade tá bom e espere aguarde que teremos aí novos assuntos novos temas sugira inclusive temas que você queira que nós discutamos aqui no nosso canal nós teremos o maior prazer em trazer convidar pessoas que vão conseguir nos ajudar em tratarmos de temas relevantes como foi esse tema de hoje tá bom nosso momento Teitec fica por aqui um abraço até a próxima tchau tchau um abraço gente obrigado tchau 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 tchau